Eu só queria que você se lembrasse que Deus nunca nos abandonou. Em todas as dificuldades da sua vida, tente lembrar quando foi que Ele te abandonou. Ainda que você não entendesse, que você procurasse e não encontrasse. Eu tive esta experiência agora no hospital, na madrugada, na minha cirurgia. Eu acordei e o quarto foi inundado de uma luz, de uma paz, de uma presença indescritível. E eu saía de um sonho, e o sonho da minha infância, de um lugar difícil que nós estávamos morando. Um barracozinho de dois cômodos. E eu me vi ali como um garoto de nove anos, oito anos de idade. E aquela voz falou audível. Eu estava lá. Eu estava cuidando de você. Depois Ele começou a mostrar-me as etapas da minha vida. E eu disse logo para minha esposa, logo cedo, quando saí do hospital. Eu fui visitado aqui esta madrugada. E Ele então me mostrou cada etapa da vida. E disse, às vezes você não me viu, mas eu estava lá. Eu tenho cuidado de você durante toda a sua vida. Isto não sou eu, isto é com você também. Com você. Então, foi exatamente quando chegou aquele momento que eu estava vivendo, aquela hora. Ele disse, não se preocupe. Eu estou cuidando. Então, a gente precisa de parar e rever essas coisas. Há muitas coisas que nos machucam. Mas você precisa lembrar disto. Ele nunca te abandonou. Vamos ver se nós cantamos. Cadê a letra? Quando a gente não esquece o que passou. E não sente forças para recomeçar. E reclama com o próprio coração. Nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a harmonia. E uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre a esperança De voltar a ter vontade de viver Mas existe alguém guardando a tua vida Preparando um novo plano pra você Que também se preocupa com teu coração E faz tudo para não te ver sofrer Tente lembrar Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Eu só tenho que agradecê-lo Eu só tenho que agradecê-lo Não sei se tem alguém comigo aqui Se tem alguém agradecido Por cada oportunidade que Ele interviu na história da nossa vida Por cada livramento Por cada livramento Por cada bênção Por cada vez que você se viu sem alento E portas se abriram E milagres estão acontecendo a cada dia Aleluia Glória a Deus Então Eu quero dizer Você tem mais de mil motivos pra recomeçar Aleluia Recomecemos uma vida a partir de hoje Um momento de vitória Levante aí Levante as suas mãos Diga eu estou me levantando para uma nova etapa Eu estou me levantando para um momento de vitória Aleluia 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 Ei, Jesus nunca me abandonou Aleluia Glórias ao nome de Jesus Glórias ao nome de Jesus Abre a sua boca Deixe de ser reclamador Deixe de ser murmurador Apenas entendam quanto o amor de Deus tem estado na tua vida Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Aleluia Vamos fazer o seguinte Vamos apagar Trinta e um de maio pra trás Vamos recomeçar uma vida nova Aleluia 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 Vamos avançar para uma nova fase Aleluia 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 Nós, deixa eu lhe dizer com a alma Nós não entramos na curva Eu preguei o tempo todo que esperança É a curva que nós temos lá na estrada Que nós vamos ter tempos melhores Mas eu quero dizer a você como estava no hino Nós não estamos mais entrando na curva Nós estamos já na curva Nós estamos terminando a curva É o contorno final Eu só queria chamar você para aguentar firme Aleluia Aleluia Ei, eu não vim aqui para amaldiçoar sua vida Eu vim te abençoar Eu vim aqui dizer para você que A curva está acabando Glória a Deus Glória a Deus Aí grite aí com a sua voz Abre a sua boca e diz Eu quero um recomeço, Senhor Eu quero um recomeço, Senhor Será que tem alguma boca aí que tem coragem de dizer Eu quero um recomeço, Senhor? Eu quero Eu quero deixar as dores e agonias para trás Aleluia A única coisa que eu quero me lembrar é que o Senhor me levantou e esteve comigo o tempo todo Amém Nem dá tempo dele se recuperar Nem dá tempo dele se recuperar E perdemos quase sempre as esperanças De voltar a ter vontade de viver Mas existe alguém guardando a tua vida Obrigado, Senhor Eu quero um recomeço, Senhor Preparando um novo plano para você Que também com o teu coração Que faz tudo para não te ver sofrer Tente lembrar Tente lembrar Se uma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Vamos lá Bate o desespero com a agonia E uma coisa que se acaba de perder E perdemos quase sempre as esperanças Mas existe alguém guardando a tua vida Mas existe alguém guardando a tua vida Preparando um novo plano para você Que também se preocupa Que também se preocupa Com teu coração Que também se preocupa Que faz tudo para não te ver sofrer Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar 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 E aí